Abertura Um toque na cabeça A chance agora E aí fez a falta Vai pintar Bem no desarme lá atrás Sempre na bola parada A expectativa de gol Aí consertou bem Limpou bem Saiu na categoria Protege bem a bola Trabalha a bola Tenta encontrar o espaço Lançamento na frente Troca de passes Em muita velocidade aí Organiza o campo Defensivo aqui Fez bem o corte Jogada é boa Para absolutamente Ninguém Organiza o campo Defensivo aqui E aí a taxa de ocupação do estádio Peirando 100% Porque na média Só 500 Por volta de 500 pessoas Não foram ao estádio Das que poderiam Então 500 pessoas só Em um universo de 76 mil É absurdo Algo Passou mal Ficou no chão A falta marcada em cima dele Trabalha a bola Tenta encontrar o espaço Jogada é boa Jogada é boa E agora o momento é de perigo GOOOOOOOL 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 Esse passeio não tá funcionando GOOOOOOOL É equilibrado o jogo. Digo sempre. Rola, vamos para os 45 minutos decisivos de jogo. Que grande jogo, hein? Que grande jogo. Ao vivo para vocês as emoções. O maior futebol do mundo, o melhor futebol do planeta. Passe de graça. É um show esporte interativo para você. Lançamento na frente. Troca de passes em muita velocidade aí. Dá um bico na frente. Olha que grande troca de passes. E aí fez a falta. Sempre na bola parada, a expectativa de gol. Não tem mais uma alteração, hein? Subiu para cortar a zaga. Bem no desarme lá atrás. Vem cruzamento. Vem cruzamento. Um toque de cabeça. E aí fez a falta. E a falta é perigosa, hein? Vem cruzamento. Vem cruzamento. Do marcador. Fez bem no giro em cima da marcação. É agora! É agora! É agora! Pegou mal, pegou. Direto para a linha do fundo. Essa bola... Ainda vem a pancada. Procura alguém desmarcado. Alguém livre. É agora! É agora! É agora! Virou o corpo. Mateu mandou para fora. Passamos de 40 minutos. Grandes craques. Grandes jogos. Estádios sempre lotados. Uma maravilha. Protege bem a bola. Trabalha a bola. Tenta encontrar um espaço. Você que está chegando agora. Você que está se juntando a nossa grande audiência. Seja bem-vindo. Essa é a TV Esporte Interativo. Feliz da vida. Por trazer o melhor futebol do mundo para a sua casa. Para você poder acompanhar os grandes craques. Não só do futebol brasileiro, mas também do melhor futebol. Levanta os braços do árbitro. Aqui você não perde nada. Que show! Que show! O Esporte Interativo na banda. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri